Cinco pessoas foram mortas a tiro em menos de um dia na região que fica nas proximidades da fronteira do Brasil com o Paraguai. As polícias dos dois países abriram investigação sobre os assassinatos e se há alguma relação entre eles. Três vítimas fatais são do Brasil e duas são do país vizinho. Dentre as vítimas fatais está Farid Xambel, de 37 anos, vereador da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Outra vítima fatal foi a jovem Heili Carolina, de 21 anos, que é filha de Rolo de Acevedo, governador de Amambai, estado do Paraguai. A primeira vítima fatal dessas cinco execuções foi o vereador eleito no município pelo DEM. O político foi morto na tarde da última sexta-feira, em Ponta Porã, quando estava andando de bicicleta. Algumas horas antes, ele tinha publicado um vídeo comentando que passaria de veículo em algumas repartições. Segundo informações dadas pela polícia, os tiros que atingiram o político foram disparados por um suspeito que estava andando em uma moto. No local onde ele foi morto, foram encontradas munições calibre 45, e ao menos um desses tiros o acertou.